Os menos incautos diz que o melhor automóvel que a Ford fabricou no Brasil foi o Galaxy. Aqui nós temos um Galaxy, ano 1979, só que esse é um LTD. O que significa LTD? Qual que é a diferença? O LTD foi a primeira versão acima do Galaxy 500 quando ele foi lançado em 67. E 69 nascia o LTD, que significa Limited Total Drive, e ele tinha teto de vinil, coisa que o Galaxy não tinha. Aqui você vê o embleme LTD, ele também foi o primeiro automóvel da linha a ter a opção do câmbio automático. E uma coisa interessante, o vidro dele é grande, depois que em 71 quando ele lançou o Landau, que era uma versão de luxo mais acabada, ela tem uma faixa aqui assim, também de vinil que faz o vidro ficar pequeno, que deixa a vida numa versão mais luxuosa que o próprio LTD. Então, ou o Galaxy, ou o Galaxy 500, ou o LTD, ou o Landau são considerados os melhores automóveis até hoje que a Ford fez no Brasil.